Um jovem de 18 anos foi encontrado morto nesta terça-feira na zona rural de Bugri, no Vale do Aço. Ele saiu de casa para buscar capim e foi encontrado horas depois em um local de difícil acesso. A Gisele chega com a informação desse caso para a gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todos que nos assistem. Olha só, de acordo com os relatos dos familiares, o Luan Vitor de Azevedo Barros, de 18 anos, ele saiu de casa ontem por volta de 11 horas da manhã para cortar capim na zona rural do Bugri. E quando deu ali por volta de 7 horas da noite, o rapaz ainda não havia retornado. Os familiares acharam muito estranho, porque já era uma rotina do jovem já fazer esse percurso, capinar. E aí os familiares acharam estranho, foram atrás dele e encontraram o Luan caído dentro de uma poça de água já sem vida. O jovem, segundo os familiares, sofria problemas de visão, o que pode ter contribuído para este acidente. O corpo de bombeiros esteve no local, resgatou o rapaz. A perícia da polícia civil também esteve lá, mas não constatou nenhum sinal de violência. Os familiares, inclusive, deixaram no relato do corpo de bombeiros que acreditam que o rapaz... Há duas possibilidades, que ele pode ter tropeçado e caído no local ou até mesmo escorregado. Então, se trataria, em princípio, de um acidente, Niko? É, é claro que quando há uma morte, né, Gisele, as forças de segurança vão sempre trabalhar com essa questão aí de saber a causa morte, né? No sentido de saber se é um crime, alguma coisa assim, um acidente, né? Ou se é morte natural, talvez passou mal. É a perícia que vai constatar isso, né? Obrigado.